Olá galera, tudo bem? Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui um problema muito comum de usar ar-condicionado tipo split convencional no caso é que o equipamento ronca o compressor e não parte aí vou mostrar pra vocês como é que vai pra resolver mas antes de começar o vídeo, já deixa aquele like e se inscreva em nosso canal aqui pessoal, o equipamento convencional de 36 mil BTUs e o que que estava acontecendo aqui no equipamento? ligava lá o equipamento e ele dava erro EC aí eu vinha aqui ver aqui fora e ele não estava partindo o compressor aqui ó, fica um capacitor de partida e o capacitor estava com um problema pra saber que ele está com um problema, você precisa testar ele com o capacímetro mas visualmente você já consegue ver quando ele dá uma estufada não sei se vai aparecer no vídeo, mas ele está meio estufado aqui ó e embaixo também geralmente quando ele estufa assim, já é sinal de defeito aí eu vou mostrar com o capacímetro como ele faz aí você pega e coloca os dois lados e aí você vai ligar aqui ó, em 200 no caso e aqui ó, está zerado é meio ruim a tela aí, deixa eu segurar aqui está dando zerado aí eu comprei um novo ó e vou mostrar pra vocês só pra ter noção da diferença ele é ó, de 90 é, mais ou menos 5% então ele pode variar 5% a mais e a menos olha aí, está 90.4 então, o problema aqui é essa peça já comprei a peça substituta e vou colocar lá no local uma coisa importante é não colocar a capacidade diferente se ele é 90, você tem que comprar um de 90 com a mesma especificação pra montar aqui não tem erro soltei esse parafuso, tirei agora coloquei de volta apertei aqui e aí são dois fios você conecta um de um lado o outro do outro e agora equipamento já vai funcionar certinho o compressor se não for o compressor no caso de não funcionar você mede se está chegando a tensão certinho se não tiver geralmente é o compressor com defeito mas é muito comum acontecer de dar problema no capacitor ele perde a eficiência o capacitor e para de funcionar trocamos o capacitor o equipamento voltou a funcionar já aproveitamos aqui ó para dar uma lavada na serpentina da aparenciadora que estava bem suja mas então é isso pessoal espero que tenha gostado espero que tenha ajudado se você gostou do vídeo deixa aqui like inscreva em nosso canal obrigado pessoal até mais e aí e aí e aí